Deixa aqui um pouquinho aberto né, que a gente vai aguentar rápido Bom, bora fazer um cardio É isso, bora Tem ninguém na rua, são seis de meia da manhã Nem tão cedo assim Bora, acompanha esse vídeo até o final O meu dia a dia, aqui na Inglaterra Estamos chegando aqui na beira da praia, que tem uma pracinha Para dar uma corrida aqui E é isso, bora Vamos começar né Dar uma aquecida aqui agora, dar uma corrida uma meia hora E aí volto para casa, tomar um café E aí vou para o circo treinar É nice Já comecei, já comecei Comecei já Bora, bora galera Vamos acordar, vamos acordar Bora correr atrás, porra Fala galerinha Acabei agora o cardio Corriu uns 20 minutos, corri Sem parar Vamos para casa agora Vamos andando né Fazer mais um cardecinho aqui andando Voltar para casa Quando eu corro, eu corro em ajuna Sem comer nada Acordo já de manhã Pum, vou direto a correr E é isso Estamos aqui nesse país maravilhoso Inglaterra Na cidade de Inglaterra 2023 Hoje estamos Novembro, sete de novembro Eu acho sete Hoje eu peço sete Vamos para casa galera Tomar um café Depois A gente vai para o treino Para o circo depois A gente vai treinar no circo Hoje tá Tá bom galera Vamos tomar um pouquinho de água agora Tomar uma aguinha Vou preparar minha aveia também Cadê a aveia? Acabei de comer Minha aveia aqui Acordo Gabriel agora Estava dormindo Não é que acordar preguiçoso Vou acabar aqui E a gente vai para o circo Treinar nebre É isso Vamos Bora cara Bora, estamos atrasados Bora, bora, bora Treinar, bora Ok Pronto? Sim Bora Vamos Bora Bruno Estamos chegando no circo já Não O que é isso? Ali Aconteceu uma maratona de corrida O pessoal vai correr ali Começou? 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 Bom galera, acabamos de chegar aqui no circo. Vamos treinar, a gente conseguiu entrar, né Gabriel? Demorou para entrar, mas entrou. A gente está tirando a roupinha aí, sensualizando. Ei, que é isso, senhor? Vamos treinar um pouquinho. Não, muito. Treina muito? Sim. E depois do treino a gente vem para cá brincar um pouquinho, né Gabriel? Sim. A gente acabou de treinar agora, a gente veio para cá brincar um pouquinho. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Deixa o like, Gabriel, né? Fala para a galera, deixa o like. Like! Olha, tirou uma fotinha de tudo aí, olha. Eita!